Imprudência e omissão na BR-116. Acidente envolvendo dois veículos provoca choque entre ônibus que transportavam alunos de uma escola da capital. 27 jovens ficam feridos e motoristas dos automóveis fogem do local. Palácio Piratini anuncia criação de estruturas de controle e investigação interna para a área ambiental do estado. Superação sem limites. Paratleta gaúcho quer entrar no Guinness Book ao percorrer ultramaratona de 200 quilômetros. Esse é o Jornal da TVE e já está no ar. Boa noite. Boa noite. Os órgãos ambientais do estado passam por mudanças depois das prisões e denúncias de irregularidades. A criação de um programa de sustentabilidade e a instalação de uma corregidoria estão entre as medidas tomadas para retomar a normalidade e melhorar o atendimento. Cerca de 8 mil processos aguardam por licenciamento no Rio Grande do Sul. A secretária estadual interina do meio ambiente, Mari Perusso, apresentou ações da pasta durante Câmara Temática junto ao Conselhão. Ela informou que a Procuradoria Geral do Estado foi oficiada para realizar sindicância. Isso porque a SEMA ainda está sem acesso aos autos da investigação da Polícia Federal que apura irregularidades na concessão de licença ambiental. A sindicância ainda não iniciou, tem um pedido, a PGE deve instalar e ela vai se basear também nas questões que estão dentro dos autos do inquérito. Essas medidas que nós estamos anunciando são medidas que nós já víamos trabalhando na Casa Civil, com relação aos funcionários, na sala de gestão, que possibilitam a melhoria da gestão e ouvindo os próprios gestores que lá estão. A secretária também destacou a instalação de ouvidoria e corrigidoria interna. Segundo ela, essa era uma reivindicação dos funcionários da Fundação Estadual de Proteção Ambiental e da SEMA. Hoje vamos anunciar aqui na Câmara Temática, mostrar quais são os programas que funcionam na FEPAM, que funcionam na SEMA, qual a prioridade deles. Vamos anunciar a questão da instalação da ouvidoria na SEMA e na FEPAM, a instalação de uma corrigidoria, que é uma reivindicação antiga dos funcionários, e a instalação de uma sala de gestão na SEMA e FEPAM, para acompanhar os programas estratégicos junto com os técnicos desses dois órgãos. O presidente da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, Francisco Milanês, foi anunciado como coordenador do Programa de Sustentabilidade Ambiental. A questão ambiental tem servido só para nos cercear e limitar. E o que nós pretendemos é que a gente olhe positivamente, uma agenda positiva ambiental, e mostrar o quanto o meio ambiente pode ser útil, tanto para a saúde das pessoas, a qualidade de vida. Quando a gente fala em um Rio Grande do Sul sustentável, é um Rio Grande do Sul onde as atividades produtivas e as demais atividades não se entrem se embatendo, se desgastando mais as outras, porque hoje nós temos um desenvolvimento que não é pensado, e não é uma culpa do Rio Grande do Sul, isso é no planeta, né? O novo Código Florestal vai completar um ano e ainda gera muitas dúvidas. Para auxiliar os produtores rurais, foi lançada uma cartilha para esclarecer sobre a atual legislação. Como parte das ações de orientação sobre a nova lei ambiental, o deputado federal Elvino Bongás promoveu o evento de lançamento da cartilha Novo Código Florestal para preservar produzindo e produzir preservando. A publicação informa sobre as principais mudanças na legislação e orienta o produtor rural sobre os procedimentos que devem ser adotados a partir de agora. Nós estamos colocando didaticamente o que é uma área de preservação permanente, como é que faz a recomposição da mata ciliar, a diferenciação entre a famosa escadinha, que quem tem pouca terra recompõe pouco, quem tem mais recompõe mais, então toda essa explicação nós damos de uma forma bem pedagógica, didática. O prazo de cinco anos para os produtores rurais aderirem ao Cadastro Ambiental Rural começa a contar ao final de maio, quando o novo Código completa o primeiro ano de vigência. O cadastro é um registro público, de âmbito nacional, que vai conter todas as informações das propriedades rurais brasileiras. Nós desenvolvemos um sistema que é eletrônico, é pela internet, ele pode, o produtor familiar, com o apoio do seu sindicato, a sua cooperativa, da prefeitura, fazer o cadastro via internet, ele vai caracterizar então a sua propriedade, seu imóvel rural, a partir de um imagem satélite, dizendo se tem nascente, se tem área de preservação permanente, se tem APP, no caso, se tem reserva legal, e se não o tiver, aí ele vai programar a sua recuperação, que a lei estabelece também um prazo em até 20 anos para que isso seja feito. Para o presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura, toda a contribuição para ajudar a esclarecer o produtor rural sobre o novo Código é bem-vinda. Eu acredito que, a partir do novo Código, estamos mais tranquilos, conseguimos colocar para dentro algumas peculiaridades nossas que precisam ser observadas e para até o poder continuar produzindo, e com esses eventos, esclarecendo os próximos passos em relação ao que tem que ser feito para nos adequarmos à nova legislação. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas revela que muitas opções de presentes para o Dia das Mães tiveram aumento abaixo da inflação nos últimos 12 meses. Conforme a FGV, o índice de preços ao consumidor apresentou variação de 6,17% entre maio de 2012 e abril de 2013. No mesmo período, os 31 itens selecionados como alternativas de presente tiveram alta média de 6%. Os destaques são os agasalhos femininos, cujos preços diminuíram 6,6%, os aparelhos de televisão, com baixa de 6,1%, as máquinas fotográficas e os telefones celulares, com mais de 2% de queda. Na contramão, aparecem os shows musicais, com aumento superior a 12%, as bijuterias, com alta de 11,3%, e as refeições em restaurantes, com mais de 8%. Mas a Fundação Getúlio Vargas alerta os consumidores para que procurem presentes adequados ao seu orçamento. Quem decidir comprar uma televisão, mesmo com uma boa redução de preço, deve ter certeza que poderá comportar a despesa. O Rio Grande do Sul é o segundo estado com maior taxa de adesão à campanha nacional de vacinação, que terminou hoje. Com 87,8% da população-alvo imunizada, o estado está atrás apenas de Santa Catarina. Segundo o levantamento da Secretaria da Saúde, mais de 2,5 milhões de gaúchos que estão no grupo de risco receberam a dose. Um acidente envolvendo 2 ônibus deixou 27 estudantes e 3 professores feridos esta manhã na BR-116. Eles foram encaminhados ao Hospital de Pronto Socorro de Canoas com escoriações leves e liberados no início da tarde. Um acidente hoje por volta das 9h30 na BR-116, no viaduto em frente à Praça do Avião, em Canoas, envolvendo 5 carros e mais de 30 pessoas entre adultos e crianças, provocou pânico pela manhã. Dois carros de passeio colidiram e obrigaram um celta e os dois ônibus da empresa Turis Prope de Porto Alegre, que seguiam atrás, a frear bruscamente. Mas o motorista do último veículo não conseguiu parar a tempo e chocou-no da frente. Os dois ônibus carregavam cerca de 40 crianças da escola Rodolfo Arnoltz, do bairro Rubemberta, que sofreram apenas ferimentos leves. Eles saíram de Porto Alegre logo cedo em direção ao zoológico de Sapucaia. A culpa será apurada pela delegacia de trânsito a posteriori. A gente não pode atribuir culpa antes de haver um inquérito policial competente para isso. Como envolvem vítimas crianças, a gente tem que destinar uma atenção especial ao acidente. Segundo o registro do acidente efetuado na central de polícia de Canoas, os motoristas dos ônibus conduziam os veículos a 40 km por hora e não estavam embriagados. Mas, de acordo com a escrivã, os dois devem ser indiciados por lesão corporal culposa. Eu comecei a botar tudo para o primeiro ônibus, porque o primeiro ônibus tinha condição de rodar. Aí, quando começou a dizer que tinha criança pisada, eu comecei a botar o primeiro ônibus para levar para o nosso corpo, já que o próprio ônibus ia levar, né? Entendeu? Porque a gente tinha ligado para a SAMU, a SAMU não tinha vindo. A gente conduz com segurança, os ônibus todos têm licença, os ônibus têm também cintos de segurança. Eu pedi que colocassem, meu colega pediu que colocassem os cintos, mas como a gente vinha 40 km por hora, 40 km por hora, a gente tem disco de tacógrafo, está ali com a nossa, com a delegada. Até a metade da tarde, quase todas as crianças entre 7 e 14 anos de idade já haviam sido liberadas. Na hora a gente se apavora, né? Mas eles estão bem. O racismo institucional e a desigualdade de gênero agora tem um guia de enfrentamento. A publicação, lançada hoje pelo governo federal em Brasília, será distribuída em todos os órgãos públicos do país. Como definir e identificar o racismo institucional? Como enfrentá-lo? Essas perguntas fazem parte da apresentação do novo guia, que tem como objetivo ajudar a respondê-las. Para a secretária estadual de políticas para as mulheres, é importante construir um plano de combate ao racismo e à desigualdade de gênero, fortalecendo o compromisso do Estado e da sociedade no enfrentamento desses problemas. Nós temos feito ações no sentido de capacitar os nossos gestores, as nossas gestoras, para enfrentar esse tipo de atividade, de comportamento preconceituoso. Tanto a reserva de uma parte das vagas dos concursos públicos para a população negra, como mais especificamente em relação às mulheres negras, fazendo com que várias gestoras hoje do governo do Estado possam estar se capacitando nesse sentido, enfrentar o racismo, enfrentar o preconceito, enfrentar o machismo. O material traz uma série de perguntas e um passo a passo para que as instituições sejam capazes de identificar problemas relacionados ao racismo institucional. Para a Maria Luíza, da ONG Sempre Mulher em Porto Alegre, o novo guia pode ajudar a combater as desigualdades de gênero e raça na sociedade como um todo. Para a sua implementação efetiva, para que a gente consiga concretizar alguma ação que se materialize mesmo, que se concretize em ações para a população. Então, nesse sentido, também é bem importante que secretarias estaduais, tanto de promoção da igualdade racial, quanto de promoção de políticas para as mulheres, assim como as suas devidas correspondências municipais, também se debrucem sobre um material como esse. Além de provocar recordes negativos de temperatura durante o outono, a massa de ar polar que cobriu o estado nesta semana surpreendeu pela baixa umidade relativa. O Instituto Nacional de Meteorologia registrou 8% de umidade do ar em soledade. Esse foi o mais baixo no estado. Canela, São José dos Ausentes, Passo Fundo e Vacaria ficaram com 10%. E Cruz Alta, Santo Augusto, Lagoa Vermelha e Ibirubá, 11%. Existe movimento de baixo para cima, que é o movimento de convecção, que todo mundo conhece, que é o movimento que formam as nuvens. Esse não tem dúvida. E existe também o movimento ao contrário, que é o movimento de cima para baixo. E esse movimento de cima para baixo é chamado de subsidência. Quando a gente pega um período longo de massa de ar seco, o que domina é esse movimento de subsidência. Ele joga a umidade para as áreas de baixada. Então, o que acontece? Os vales normalmente ficam com umidade. E as partes altas ficam mais secas. Os índices registrados nos municípios ficaram bem abaixo do valor recomendado. 60% para que as pessoas tenham uma respiração adequada. Este pneumologista explica as consequências. O clima seco com pouca umidade, ele pode favorecer sintomas respiratórios, como tosse, tosse seca, desconforto para respirar, incremento, piora das doenças que as pessoas já têm, por exemplo, asma ou rinite. E essa sensação é uma sensação que traz bastante desconforto e dificuldade progressiva de respiração. O ar bastante líquido ajuda, mas a questão realmente climática, ela é mais forte do que tudo isso. Então, em pequenos ambientes, dá para se umidificar o ambiente com esses umidificadores. A boa notícia para os municípios que enfrentam a baixa umidade relativa do ar é que, a partir de amanhã, uma nova frente fria deve chegar no estado. O sábado começa com nevoeiro em grande parte das regiões. E, a partir da tarde, a instabilidade provoca chuva, principalmente na fronteira oeste. No restante do estado, o sol aparece, mas com bastante nebulosidade e chance de pancadas no fim do dia. Céu parcialmente nublado na região metropolitana, máxima de 27 graus em Porto Alegre. Em Rio Grande, no litoral sul, pode chover da tarde para a noite, mínima de 14. A nebulosidade varia em Erechim, no noroeste do estado. O dia começa com 10 graus. Na região central e na fronteira oeste, chove no decorrer do dia. Faz 26 graus em Santa Maria e 22 em Uruguaiana. Já no domingo de Dia das Mães, a instabilidade avança pelo território e chove na maior parte do estado. Veja a seguir. Para atleta quer entrar no Guinness Book, percorrendo ultramaratona de 200 quilômetros no Rio Grande do Sul. Todos contra a pedofilia. Uma campanha lançada por instituições sociais mobiliza a população para combater o abuso sexual infanto-juvenil, levando em conta a perspectiva da realização da Copa do Mundo no país. A campanha nacional contra a pedofilia lançada nesta semana tem por objetivo alertar sobre os perigos e as consequências do abuso sexual infanto-juvenil. Diversas atividades serão desenvolvidas até setembro de 2014 na cidade-sedes da Copa do Mundo. Em Porto Alegre, a iniciativa é organizada pela Fundação Pão dos Pobres e Instituto Visão Social. A gente precisa alertar a sociedade que a pedofilia existe em todas as classes sociais, em todos os cantos existem, não é uma coisa regional. E a ideia é tornar pessoas multiplicadoras desse conceito de como as pessoas podem ajudar quando ficam sabendo de algum caso de pedofilia. As crianças de 0 a 10 anos de idade são as maiores vítimas de abuso sexual. Estatísticas sobre pedofilia apontam que 80 a 90% dos praticantes da violência não apresentam nenhum sinal de alienação mental, portanto são conscientes de seus atos e juridicamente imputáveis. O gerente da Fundação Pão dos Pobres acredita que é preciso expor a gravidade da pedofilia para evitar novos casos. Por isso, a instituição está engajada na campanha. A Fundação Pão dos Pobres atende hoje 1.200 crianças e adolescentes de 0 a 24 anos de idade vítimas de abusos, maus tratos e abandono ou invulnerabilidade social. São destituídas do poder familiar e a sociedade não sabe muitas vezes o porquê que a criança está aqui. Apenas entende muitas vezes que ela é órfã, mas na verdade muitas vezes ela não é órfã. Ela está aqui por essas situações de abuso. Então, quando a instituição faz essas ações de divulgação, caminhada, passear, debate, trazer pessoas conceituadas que entendem do assunto, a instituição está manifestando para a sociedade por meio dessas ações que esse abuso existe, existe na sociedade como um todo. Crianças que são abusadas na infância, elas trazem isso, de apresentar um comportamento mais sexualizado, inclusive esse é um dos sintomas do abuso. E na vida adulta acabam tendo problemas com a sexualidade também, não conseguem lidar com a sexualidade de uma forma saudável. A ideia é disseminar a informação através de materiais impressos, distribuídos em bares, restaurantes, hotéis, clubes e associações. Nós vamos fazer muitas caminhadas, a gente vai para a rua com a camiseta, com a faixa, com os folders explicativos para falar o que é a pedofilia. A gente quer capacitar multiplicadores através de oficinas, também disseminando o conceito onde as pessoas podem procurar ajuda, que é o básico, é o Disque 100, depois tem alguns 0800, tem o DECA, que é a Delegacia da Criança e do Adolescente também. A cultura digital esteve em pauta na noite de ontem na Casa de Cultura Mário Quintana, durante o lançamento de mais uma edição do Conexões Globais. O evento, promovido pelas Secretarias Estaduais de Comunicação e da Cultura, vai acontecer entre os dias 23 e 25 de maio. A segunda edição do Conexões Globais irá promover mais uma vez o debate sobre mobilização social e direitos civis na era da internet, cultura digital, liberdade de expressão e democracia 2.0. Esse mundo da web, ele ainda é, eu ousaria dizer, um mistério, porque, pelo menos na área da comunicação e estrito-senso, não se sabe que rumo vai tomar. As grandes mídias estão sendo influenciadas pela web, se modificando para se adaptar à linguagem da web, mas eu acho que essa é a grande discussão, que rumo vai tomar o mundo da comunicação a partir da intervenção da cidadania via web. A cultura digital é importante porque ela traz a conexão das culturas populares, das culturas urbanas, suburbanas, culturas muitas vezes invisibilizadas, pela homogeneização do olhar, pela mercantilização da cultura. Então, a cultura digital, ela nos ajuda a enxergar muito mais do que muitas vezes se pensa algo simplesmente desconectado, descolado do mundo. Na verdade, ela mostra o que existe de mais real, de mais concreto. A primeira edição do evento, promovida no ano passado, atraiu um público de mais de 10 mil pessoas aqui, na Casa de Cultura Mário Quintana. Mas estima-se que um público de mais de 100 mil pessoas tenha sido atingido via internet. Além das oficinas e diálogos, o Conexões Globais deste ano conta com uma programação artística intensa. Uma das atrações é o carioca, cantor e compositor George Maltner. O artista Chadalu começou a espalhar pela cidade suas serigrafias do índiozinho. E em pouco tempo, sua arte protesto ganhou a rede e se espalhou pelo mundo. O personagem foi criado há oito anos atrás, com o intuito de uma forma de protesto sobre a destruição da cultura indígena. E a conscientização de prevenção da natureza se tornou um viral em potencial também com esses sistemas digitais de hoje, atingindo 60 países, 4 continentes, por só uma causa, a causa indígena. Diversos nomes estão confirmados para diálogos presenciais e via Skype, como o sueco Peter Sand, criador do maior site de busca de arquivos torrent do mundo, o The Pirate Bay, e o jornalista Franklin Martins, que foi ministro no governo Lula. O para-atleta gaúcho João Corrêa realiza neste sábado uma prova de fogo e também de fôlego. Ele pretende completar uma ultramaratona de 200 quilômetros em 12 horas. Se conseguir realizar a façanha, o esportista pode entrar para o livro dos recordes. João Corrêa, medalhista em diversas competições no Brasil e no exterior, revela a paixão pelo atletismo desde criança. Após os 19 anos, quando sofreu um acidente, passou a treinar em cadeiras de rodas adaptadas. No próximo sábado, ele realiza uma prova inusitada, a ultramaratona. Serão percorridos 200 quilômetros em 12 horas. Ela sai aqui de Canoas, da Rua Liberdade, onde é a sede da Água Mineral de Itati, vai ao Osório, retorna embaixo do viaduto, chegando em Porto Alegre, na Beira Rio. Entre 14, 30 e 16 horas. Nós temos 12 horas para fazer esse percurso. Eu acredito que a gente faça em menos. Eu sou muito otimista para isso. Mas a gente tem esse tempo para fazer. João Corrêa se prepara desde outubro do ano passado para essa prova. O treinamento exige empenho e disciplina. São cerca de 7 horas por dia de dedicação ao esporte. De 1985, por aí, até hoje eu tenho completado, pelo mundo afora, 82 maratonas, 133 meia-maratonas de 21 quilômetros. A Rússia que eu já perdi a conta. Eu fui atleta da seleção brasileira, eu estive com ela por duas vezes. Eu estive no Mundial da Inglaterra. Eu já corri pano americano, sul americano. Algumas provas eu já venci. Fui campeão brasileiro por três vezes. Agora fazia três anos que eu sou vice-campeão brasileiro nos 10 quilômetros em pista. Corri gírios, corri gergues, corri prova de pista. Então, nesses anos, eu sempre tive a prática da maratona. O projeto conta com uma equipe que o acompanha em todos os momentos, desde o treinamento até o dia da prova. De uma equipe de 10 ciclistas voluntários, acompanhados por nutricionista, médico, preparador físico, ensinaram o João a pedalar e a manter a forma física para enfrentar esse desafio. O trajeto será realizado com a handbike. Explica pra gente, Marcos, qual a diferença da handbike em relação à bicicleta comum, como ela se caracteriza, quais as diferenças para o público que não conhece? Uma handbike, como a do João Correia, ela, em princípio, é muito parecida com uma bicicleta convencional. Ela tem as rodas, mas em número de três. Tem o sistema de câmbio, igual à bicicleta de uma pessoa andante. Em vez da pedivela, onde estão os pedais, o João tem aqui na handbike uma manivela. Na manivela estão todos os comandos de câmbio, troca de marchas e também o acionamento dos freios. Ou seja, em vez de ele pedalar com os pés, como ele é portador de necessidade especial, ele aciona com os braços a roda dianteira que impulsiona o equipamento em velocidades até mesmo superiores a uma bicicleta convencional. A CIDADE NO BRASIL